O Playstation 5 tem preço reduzido mais uma vez e fica mais barato no Brasil. Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. E galera, que notícia maravilhosa, não é mesmo? E não só o Playstation reduziu, mas outros produtos, né, por conta do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, vão ter que ser reduzidos, né, por causa do videogame de uma forma em geral. Já é o terceiro decreto do atual presidente do país sobre redução desses impostos. E por conta dessa redução do IPI, o Playstation já se adiantou. E olha, parabéns, mandaram muito bem e já avisaram que vai ficar mais barato o Playstation 5 no Brasil. E o que isso significa pra gente, BR, que quer comprar um Playstation 5? Bom, primeiro, é excelente, né, porque assim, a gente vai estar economizando 300 reais do Playstation 5, tá? A versão com Blu-ray, ela vai passar a R$4.699,90. E a edição digital do Playstation 5, ela vai sair agora por R$3.899,90. Ou seja, como eu falei antes, uma redução de R$300. E o Playstation 4 também ficou mais barato, R$200,00, tá? Ele tava em uma média aí no mesmo preço do Xbox Series S, R$2.799,00. E agora ele vai estar custando R$2.599,90. E não só isso, tá? Tanto os controles e a câmera HD do Playstation 5 também vão ficar mais baratas. O controle do senso branco, né, e a sua versão preta, aquela lindona, a Midnight Black, elas tiveram uma redução só de R$30,00, mas é melhor do que nada, né, mesmo? Dependendo de onde você mora, pode ser o frete. E vai custar R$439,90. Já o vermelho, que é o mais recente, que é o Comic Red, vai custar de R$499,90 por R$469,90. R$30,00 aí também de diferença, né? O Cosmic Red é um pouquinho mais caro. E é engraçado, vermelho é sempre mais caro. E você se pergunta por quê? Bom, porque vermelho é um pigmento, um tipo de cor mais difícil de imprimir e dá mais trabalho isso, jamais tem que usar mais tinta pra chegar naquela tonalidade. Então, por isso que é um pouquinho mais caro, tá? Então, sabe, aqui tudo que você usa vermelho é mais caro por conta disso, da pigmentação. Raquel também é cultura, meio que inútil, mas nem tanto, né? Mas voltando aqui, a gente também tem descontos aí, né, como eu falei antes, da câmera HD do PlayStation 5, que vai sair em R$30,00 também, mas barato. Tô deixando uma tabelinha aí pra vocês verem, pra ficar bonitinho, pra ver quanto vai ficar cada coisa, né? Esses valores, tudo isso bonitinho, eu tirei lá do site do blog oficial do PlayStation. Então, se você também quiser conferir, é só acessar o blog do PlayStation pra você poder ter todos esses detalhes de preço. O que você achou dessa notícia? Muito bom, né? Eu fiquei feliz, bem legal, ainda bem que eu ainda não comprei, porque, né, vai ficar mais barato agora. A única questão é ter em estoque. Na verdade, agora são dois pontos. Um, ter em estoque e, segundo, avisar os lojistas. Porque eu tenho visto por aí, já vi valor de PlayStation 5 e Xbox Series X vendidos por até R$10.000,00 aqui no Brasil. Já fiz até vídeo falando isso antes e eu cheguei a ver recentemente. Tá um pouco complicado porque a gente tá sem estoque. O PlayStation 5, pelo menos, né, a Sony, pra ter sido mais camarada nesse sentido aqui com a gente, convenhamos, que volta e meia nós temos estoque, volta e meia nós temos lotes em lojas, né, então a gente acaba sendo avisado. Então você consegue, inclusive, comprar, sim, com um pouco mais de facilidade, né? Eu já vi lojas e lojas com preço normal, tá? Nada de preços absurdos. Você comprando e chegando daqui a dois meses, daqui a um mês e meio. Mas pelo menos você tem uma luz no fim do túnel, que é excelente. E agora com essa redução vai ficar melhor ainda. Vamos só ver, né, se os grandes varejistas e os varejistas, de uma forma geral, já vão praticar esse valor. E eu recomendo que você não compre, né, em hipótese alguma, se não tiver esse valor, tá? Porque, assim, se você começar a comprar e se as pessoas começarem a aceitar um preço muito alto, bom, as varejistas vão embutir esse preço alto e é isso aí. Então se a gente esperar e comprar só quando o preço estiver, né, sugerido pelo fabricante, pela Sony, no caso, é melhor pra todo mundo, inclusive pra gente no final. E é isso, gente. O que vocês acharam? Vocês vão comprar agora, vocês vão esperar aí mais pro final do ano, né, pra... Já tá chegando praticamente, pra poder comprar. Ou você já comprou o seu, ficou feliz com essa notícia, conta pra mim. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Uma coisa sempre boa, né, com a redução de descontos aí, pra gente comprar os nossos produtinhos eletrônicos e ser muito feliz. E é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima notícia, até o próximo contato visual que vocês façam comigo. Um beijinho. Tchau, tchau!